Muito bem, chegou a hora de falarmos de eleições 2024. Vamos dar uma olhada de como fica a agenda dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças para este sábado. É importante lembrar, você que está acompanhando aqui a nossa programação, que os dados são informados de acordo com a equipe de cada candidato. E aqui, nós mencionamos os nomes por ordem alfabética. A candidata do Republicanos, Angelita Amaurim, pela manhã acompanhou o desfile cívico de 7 de setembro. À tarde, das 14h às 15h50, estará realizando visitas no bairro Boa Esperança. Às 16h, visitas no bairro Novo Horizonte. Às 17h, visitas no bairro Coab. À noite, às 18h, estará realizando visitas no bairro Mangueira. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pituxa, pela manhã, realizou gravação de programa no comitê. À tarde, realizará visitas. E às 17h, realizará uma caminhada com os vereadores e cabos eleitorais no bairro Mangueira. Aí está para você, então, a agenda dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças para este sabadão.